Vamos acompanhar aí a trave, começando com a Ellen Silva. Ellen entra de costas com o flick pausado, bem executado, uma passagem diferente em cima da trave, muito bonita. Você vê uma dinâmica legal na coreografia, um salto simples, não um salto tão difícil, mas bem executado. Um duplo giro muito bem. Uma série bem cravadinha até aqui. Vamos se preparar para a sua sequência acrobática. Muito boa. Fez um flick layout, layout, com ligação. Reversão sem mãos, pequenos equilíbrio. Sato espacate. Cortada. Seguido de se desce em mãos. Provavelmente será uma ligação, mas ela não conseguiu ligar. Mas uma prova bem firme. E se prepara para a saída. Uma série duplo grupado, muito boa série. Uma série firme, uma menina nova, que tem um potencial enorme nesse aparelho. E espero ter uma boa nota, porque foi uma apresentação muito boa. Tchau. Tchau.